Qual a sua opinião, Ana Lídia, que também já foi conselheira tutelar, é escritora de livros a respeito do tema? E aí, Ana Lídia, o filme deveria ser confiscado, proibido, na sua opinião, Ana Lídia? Eu acho que ele deve ser restringido para o público. Qual público? O público, de menor, não pode assistir esse filme. É interessante, nós estávamos até falando em off, que a violência sexual, até escrevi isso no meu livro, que chama Como Enfrentar as Violências contra Crianças e Adolescentes. Ali eu trato tanto a minha experiência no Conselho Tutelar, quanto a minha experiência em clínica como psicóloga. O que nós percebemos é que a violência sexual, ela não precisa ser de cunho físico propriamente com a criança. Mas se a criança, ela tem acesso a assistir, aquilo já entra como uma violência traumática, com condições, inclusive, dela replicar aquilo que ela assistiu. Então, quantas vezes, por exemplo, enquanto conselheira tutelar, eu atendi crianças que tinham comportamentos aflorados sexualmente, nas escolas, com os colegas, e a gente supunha que aquela criança tinha sido abusada, mas aquela criança, ela só tinha visto algo. Talvez, talvez, a intimidade dos pais, ou filmes pornográficos. Então, esse filme, ele é considerado de cunho pornográfico, pelo menos nessa cena específica. E a grande questão é que incita a réplica. Então, o que nós poderíamos dizer de prejuízo psicológico é que quando uma pessoa tem acesso a algo que é visto, isso incita a prática daquilo, incita a pensar naquilo. Tudo aquilo que a gente assiste fica gravado na nossa memória. E muitas vezes a gente fica pensando naquilo sem querer pensar. E quanto mais carregada de carga emocional é uma cena, ou é algo que acontece, mais eu vou pensar naquilo. Então, volto a dizer, aquela cena daquele filme é considerada pornográfica e uma violência psicológica que interfere na sexualidade de crianças. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.